Olá, bem-vindos a mais uma aula do Titkata Tzadik do Ravtsadokakon de Lublin. E a gente falou da última vez sobre o assunto do Arvit, ele ser uma obrigação, certo? Ou ele ser um rechuto, algo opcional. A gente falou sobre uma pessoa que ela vai acabar talvez perdendo uma Tfilah, se vai fazer Tashlomim de completar essa Tfilah, mas sempre com uma visão mais profunda. E a gente acabou falando na última aula que uma pessoa que ela acabou perdendo duas vezes uma Tfiloh, tipo ela não fez Minha, ela perdeu o Arvit, ela não tem mais como agora completar na Shacharita a primeira Minha. Ela pode completar o Arvit que ela perdeu, mas duas para trás ela não consegue, sabe que ela acabou já mostrando que ela não consegue se concentrar direito. Então ele continua esse tema sobre uma pessoa que ela acabou deixando de fazer uma Mitzvah, deixando de fazer uma coisa boa, ele traz uma visão, um insight muito interessante. Ele fala a seguinte coisa, no primeiro lugar a gente tem uma regra. Uma pessoa que ela pensou em fazer uma Verá, pensou em fazer uma Verá, falou, puxa, agora ia ser tão bom fazer XYZ de errado. E de repente ela falou, sabe o que é errado, depois, sabe, eu vou ficar com esse sentimento ruim, errado para a Shem, isso daqui vai trazer coisas ruins para o mundo, para a minha vida. Sabe o que? Não, não vou fazer isso. Mas a pessoa está no Shabbat, ela tem vontade, sei lá, vou ligar a luz, vou ligar a TV. Não, é Shabbat, eu não vou fazer isso. Ela se segura e não liga. Ou come uma coisa que não é cachê, ela se segura e não come. Uma pessoa que ela faz isso, ela fez uma Mitzvah. Uma Mitzvah. Mas que Mitzvah você fez? Você deixou de fazer uma Verá. Que Mitzvah você fez? A Mitzvah de temer a Shem. Porque você pensou em fazer uma coisa errada e por temor a Shem você não fez aquilo. Certo? E isso que a gente fala na Gumará, Yashá Velo Avar Averá. Uma pessoa que ela sentou, não fez nada, sentou na cadeira. E ela não fez uma Averá. Notrimlo Sahar Kiosem Mitzvah. Dão para ela um mérito como se ela tivesse feito uma Mitzvah. Então, fala o Rav Tadukakon e justamente também acontece o contrário. Yashá Vadam, se você sentou uma pessoa, Velo Aça Mitzvah, você tinha uma Mitzvah na sua frente e você não fez essa Mitzvah, que era uma obrigação para você fazer, mesmo que você não fez nada errado. Você está simplesmente não fazendo nada. Isso daqui, que ilo Aça Averá. É como se você tivesse também feito uma coisa errada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em nunca fugir de Mitzvot. Se tem uma Mitzvah na sua frente, faça ela. Não perca a chance. E assim ele fala que eu vi o do Rabino dele. A gente falou que era o Ishbitze, certo? O Rabino do Rav Tadukakon. Que a gente aprende um Diug da Mishnah. Que no início de Ibrahó está escrito, certo? Que o Zman, o tempo de Arvit, a princípio, ele é a noite toda. A pessoa pode fazer o Arvit, é o Kriat Shemah, na verdade. O Kriat Shemah pode ser feito desde que escureceu. Então vamos dizer, escureceu às sete. Pode fazer o Kriat Shemah já às sete, às oito, às nove, onze da noite, duas da manhã, três da manhã. É a hora do Kriat Shemah, ela vai até começar a nascer o dia. Você pode o Shemah a noite toda. Só que o que a Mitzvah falou? Que Rav Tadukakon, olha que interessante, ele falou isso aqui do Rabino dele, do Ishbitze. Ele falou, por que esse Lashon? Olha a linguagem que a Mishnah falou, afastar a pessoa da Averá. Calma, qual Averá existe aqui? A pessoa teria ou falar o Shemah, ou não falar. Se ela não falar, ela perdeu uma Mitzvah a princípio, né? Eu perdi, deixei de fazer uma Mitzvah. Eu tinha a Mitzvah do Shemah, perdi a Mitzvah do Shemah. Tá bom? Perdeu. Fim. Onde está a Averá aqui? Então é isso que ele fala. Se a Mishnah colocou, afastar a pessoa da Averá, ou seja, vamos deixar até meia-noite, que se você deixar a madrugada toda, a pessoa falar, depois, 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 adormecer, e no final perdeu o Shemah. Então, para afastar a pessoa da Averá, só pode até meia-noite. Então, o que ele aprende dessa frase? Que se a pessoa deixou de fazer uma Mitzvah, isso daqui é considerado uma Averá. Tanto é que a Mishnah utilizou essa palavra, Averá, certo? Então, isso daqui é uma coisa muito interessante, que as pessoas é bem contra-intuitivo, né? Porque a gente tem aquela ideia que existe fazer o certo e fazer o errado. Se eu deixei de fazer o certo, tá bom, eu perdi uma oportunidade de fazer o bem. Mas o errado é se eu faço o errado. E aqui, pelo que ele está falando, não. Se a gente perde fazer uma Mitzvah, anular uma Mitzvah, isso os hachamim já falam como uma Averá. Então, perder o Shemah, isso é chamado uma Averá. Mas ainda ele fala, outra prova sobre esse conceito, que está escrito em Rosh Hashanah. Existe um, o que a Mitzvah fala, pessoas que são os perversos de Amistrel com o corpo deles, que eles são aqueles que vão descer para o Geinome, vão ser julgados durante 12 meses. São pessoas que são São pessoas que são uma cabeça que ela não colocou Tufilin. Mas, de novo, uma pessoa que não colocou Tufilin, certo? Ela tinha uma obrigação de colocar Tufilin. Se ela não colocou Tufilin, ela deixou de fazer uma Mitzvah. Mas você vê que a Mará considera ela como uma pessoa, que ela é uma pessoa perversa, que fomos tivéssemos feito coisas erradas. Mesmo que ele, na verdade, não fez o errado, o mal. Ele simplesmente deixou de fazer o Tufilin, de colocar, fazer o bem. Certo? Então, isso que é interessante, que não fazer o bem também é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, muitas vezes, aparecem oportunidades nas nossas mãos. Certo? Há oportunidades que surgem. Ah, vamos lá ajudar uma pessoa. Uma pessoa, às vezes, pedir um dinheiro, um projeto que apareceu. Uma pessoa que, às vezes, precisa de uma carona. Você sabe, sabe o quê? Eu tenho outras coisas para fazer agora. Eu não posso. Se a pessoa tem uma obrigação, realmente, que ela não pode, tem que saber o que está em prioridade ou não. O que Mitzvah está em prioridade ou não. Tipo, você tem a ajudar, às vezes, na sua casa. Estão precisando de você. Às vezes, não é o momento de você dar uma carona para o carinha para o aeroporto se tem pessoas precisando de você na sua casa. A tua família vem antes que o amigo do aeroporto. Certo? Então, existe, em Alahoto, o que vem antes e o que vem depois. Quem tem preferência ou não. Mas, digamos que apareça uma Mitzvah na sua frente. Você, por preguiça, sabe o quê? Não. Ou deixou de fazer uma Mitzvah. Isso aqui é uma coisa muito séria. Não só que você está deixando de ter oportunidade, você está fazendo, às vezes, uma coisa que é uma coisa errada. Certo? Então, a gente sempre tem que saber que o quê? Que Mitzvot que aparecem para a gente, ou Mitzvot que a gente tem obrigação de fazer elas, não fazer essas Mitzvot é uma coisa errada. É uma verá. E ele continua explicando que todo o estudo da pessoa, isso aqui é uma dica que ele dá sobre o estudo. Quando a pessoa vai estudar, ela sempre tem que estar conectada o estudo dela com o passugo da Torá. Isso aqui é uma dica muito importante, porque muitas vezes a pessoa vai, vamos dizer, ele fala, a pessoa vai estudar a Torá oral, a Gmará, a Mishná, e ela, às vezes, acaba, na verdade, se perdendo tanto o piso por não que ela já nem sabe sobre qual passugo a gente está falando. E por isso que é importante sempre guardar o passugo principal que está sendo explicado na sua frente. E por isso ele fala que no início da Gmará e Masekhet Barachot está escrito Por que esse daqui, desde quando a gente começa a ler o Kriat Shemá no Arvit? Por que no Arvit? Então a gente explicou, porque o passugo fala quando você vai se deitar e quando você vai se levantar Bechorverha uvkumeha Certo? Que nem alguém já tinha explicado na Gmará. Então ele explica justamente o Rabi Uda a Nassi quando ele foi organizar as Mishnáyot ele colocou essa primeira Mishnáyot dessa forma para você sempre se lembrar o que? A gente vai estudar várias perguntas, várias respostas, várias coisas, mas você nunca pode perder o tema-chave. O tema-chave é o passugo Bechorverha uvkumeha Por isso que a gente está começando a explicar os temas de noite do Arvit de noite do Kriat Shemáyot de noite Certo? Vários temas que tem a ver com a noite porque o passugo está trazendo esse tema de noite Certo? Então é isso que ele fala para mostrar para a gente que quando você vai estudar a Torá Shebaal Pé todo o estudo ele sim vai estar baseado no suquim da Torá Certo? Para você justamente não se perder e começar a ser filosofias e debates e lógicas que se desconectam da Torá Olha que legal Ele fala o teu estudo ele sempre tem que estar conectado à Torá Certo? Tinha Tzadikim que às vezes eles faziam eles estudavam tanto estudavam tanto da Torá que depois de umas três, quatro horas eles paravam para se reconectar com a Sheba Por que isso? Como assim você está estudando Torá? Por mais vezes você está tanto estudando Torá tanto na lógica tanto na coisa tanto nos teus argumentos nos teus pensamentos que você se esquece de quem é essa Torá de quem mandou ela de onde ela veio o que que é isso então às vezes ele interrompe o estudo por alguns instantes para se reconectar com a Sheba e continuar o estudo Certo? Isso que ele fala sempre tem essa conexão e assim ele fala que também ouviu do Rabino dele do Isbitzer Certo? E a gente vai na próxima na nossa próxima aula começar a conectar isso daqui um pouquinho com a criação do mundo e como funciona as origens das coisas a criação do entendimento então na próxima aula a gente vai ter um tema ainda bem bacana sobre como funciona a relação disso com a criação do mundo até a próxima aula Tchau! 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 Tchau!